Na figura o retângulo ABCD tem área 40 cm², os pontos PQRS são pontos médios dos lados do retângulo IT está no segmento RS, ponto T. Qual é a área do triângulo PQT, o triângulo sombreado? Então siga aí, curta o vídeo, faça sua inscrição e vamos para a resolução. Então nós temos aqui os pontos médios, o P, o Q, o R e o S, os pontos médios de um retângulo. Então a figura determinada por ele será um losango, porque temos que se o lado for 2X, essas medidas aqui, cada uma será X, já que o P e o R são pontos médios de AB e CD. Da mesma forma, os outros lados do retângulo forem 2Y, cada segmento desse vai valer Y, porque o Q e o S são pontos médios de BC e AD. Logo, como são determinados triângulos, retângulos, essa figura central PQRS terá a medida dos quatro lados iguais, ou seja, é um losango. Então eu vou desenhar ele aqui, PQRS e o ponto T aqui no segmento RS. Então você observa que a área PQRS é igual, vou chamar PQ de Z ao lado PQ, e a altura relativa ao lado PQ é igual a AZ. Então a área PQRS é igual a AZ, altura, vezes base, que é o Z. Então essa é a primeira observação. A segunda observação é que a área PQT, como tem a mesma altura, ou seja, AZ, em relação a PQ, ao lado PQ, então a área desse triângulo será igual a AZ vezes Z dividido para 2, ou seja, base vezes altura dividido para 2. Mas isso é igual a 1 meio vezes a área PQRS, a área que a gente calculou anteriormente. Então nós só precisamos calcular a área desse losango PQRS, mas a fórmula para a área do losango é o produto das diagonais do losango, diagonal maior vezes diagonal menor dividido para 2. A gente tem que a diagonal menor é igual a 2Y, e a diagonal maior a gente vê que é igual a 2X. Logo, a área desse losango será igual a 2X vezes 2Y dividido para 2, que é igual a 4XY dividido para 2. Então a área PQRS é igual a 4XY dividido para 2. Mas você agora observa que a área ABCD é igual a 2X vezes 2Y, que é igual a 4XY. Dessa forma, a área PQRS é igual a 1 meio vezes a área ABCD, ou seja, esse 4XY é igual a área ABCD. Mas a gente sabe que a área ABCD é igual a 40, foi dito no enunciado da questão, 40 cm². Logo, a área desse losango PQRS é igual a 20 cm², a metade de 40. E a gente viu que a área do triângulo é a metade da área do losango. Dessa forma, a área PQT é igual a metade de 20, que é igual a 10 cm². Ou seja, metade da área do losango. A área PQT é igual a 10 cm², que é igual ao item A. Curtam o vídeo, façam sua inscrição, seu comentário, qualquer dúvida e valeu!